Perde peso rápido! Se você estiver inscrita no meu canal, não se esqueça de ativar o sininho para receber meus novos vídeos. Prepare-se para suar durante 15 minutos. Você vai queimar mais gordura durante menos tempo de exercício. Se você juntar esse exercício HIIT com o meu calendário mensal, você vai ver resultados em menos de um mês. Você vai ver! Tem 3 calendários e você pode escolher o seu entrando no funfit.com.br Estamos te esperando! Quando você terminar, você vai ver como se sente bem. Vamos lá! Esse treino HIIT de 15 minutos tem 9 exercícios. Cada um dura 30 segundos. Vamos fazer 4 exercícios de baixa ou média intensidade, misturados com 4 de alta intensidade com esforço máximo. Vamos começar o treino. Primeiro exercício. Braços para cima e pula tocando o joelho com a mão. Vamos lá! Vamos com o ritmo. A mão toca o joelho. Vamos! Pula no meu ritmo. 3, 2, 1, muito bem! Segundo exercício. Dê um passo para o lado e depois para o outro. Vamos lá! Vamos lá! Dê o passo o mais longe possível. Ajuda com os braços. Um pouco mais. 3, 2, 1, muito bem! Terceiro exercício. Vamos fazer um agachamento e pular o máximo possível. Vamos lá! Agachamento, sobe e pula. Vamos no meu ritmo. Não deixe de pular. 3, 2, 1, muito bem! Quarto exercício. Braços a 90 graus e levantamos as pernas o máximo possível. Vamos lá! Vamos! Sobe esse joelho. Mexe os braços comigo. Segue o meu ritmo. 3, 2, 1, muito bem! Quinto exercício. De novo, braços a 90 graus e pulamos. Vamos lá! Vamos lá! Vamos no meu ritmo. Sobe bem o joelho. Aguenta que quase acabou. 3, 2, 1, muito bem! Sexto exercício. Dê um passo pra cada lado e levante os braços pra cima e pra frente. Vamos lá! Vamos no meu ritmo. Braços bem esticados. Um pouco mais. 3, 2, 1, muito bem! Sétimo exercício. Sem sair do lugar, levamos os pés ao bumbum. Vamos lá! Vamos! Levanta o pé até tocar o bumbum. O máximo possível. Um pouco mais. 3, 2, 1, muito bem! Oitavo exercício. Abrimos e fechamos as pernas enquanto corremos, sem sair do lugar. Vamos lá! Vamos lá! Vamos o mais rápido possível. Abre as pernas e fecha. Vamos! Aguenta que não falta quase nada. 3, 2, 1, muito bem! Muito bem! Segunda série. Você vem comigo? Primeiro exercício. Braços pra cima e pula tocando o joelho com a mão. Vamos lá! Vamos com o ritmo. A mão toca o joelho. Vamos! Pula no meu ritmo. 3, 2, 1, muito bem! Segundo exercício. Dê um passo pro lado e depois pro outro. Vamos lá! Eu passo o mais longe possível. Ajuda com os braços. Um pouco mais. 3, 2, 1, muito bem! Terceiro exercício. Vamos fazer um agachamento e pular o máximo possível. Vamos lá! Agachamento, sobe e pula. Vamos! Agachamento, sobe e pula. Vamos no meu ritmo. Não deixe de pular. 3, 2, 1, muito bem! Quarto exercício. Braços a 90 graus e levantamos as pernas o máximo possível. Vamos lá! Vamos! Sobe esse joelho. Mexe os braços comigo. Segue o meu ritmo. 3, 2, 1, muito bem! Quinto exercício. De novo, braços a 90 graus e pulamos. Vamos lá! Vamos no meu ritmo. Vamos! Sobe bem o joelho. Aguenta que quase acabou. 3, 2, 1, muito bem! Sexto exercício. Dê um passo para cada lado e levante os braços para cima e para frente. Vamos lá! Vamos! No meu ritmo. Braços bem esticados. Um pouco mais. 3, 2, 1, muito bem! Sétimo exercício. Sem sair do lugar, levamos os pés ao bumbum. Vamos lá! Vamos! Levanta o pé até tocar o bumbum. O máximo possível. O máximo possível. Um pouco mais. 3, 2, 1, muito bem! Oitavo exercício. Abrimos e fechamos as pernas enquanto corremos, sem sair do lugar. Vamos lá! Vamos o mais rápido possível. Abre as pernas e fecha. Vamos, aguenta que não falta quase nada. 3, 2, 1, muito bem! Vamos para a terceira série. Você me acompanha? Primeiro exercício. Braços para cima e pula tocando o joelho com a mão. Vamos lá! Vamos com o ritmo. A mão toca o joelho. Vamos, pula no meu ritmo. 3, 2, 1, muito bem! Segundo exercício. Dê um passo para o lado e depois para o outro. Vamos lá! Vamos lá! E o passo o mais longe possível. Ajuda com os braços. Um pouco mais. 3, 2, 1, muito bem! Terceiro exercício. Vamos fazer um agachamento e pular o máximo possível. Vamos lá! Vamos! Agachamento, sobe e pula. 3, 2, 1, muito bem! Vamos no meu ritmo. Não deixe de pular. 3, 2, 1, muito bem! Quarto exercício. Braços a 90 graus e levantamos as pernas o máximo possível. Vamos lá! 3, 2, 1, muito bem! 3, 2, 1, muito bem! Sobe esse joelho. Mexe os braços comigo. Segue o meu ritmo. 3, 2, 1, muito bem! Quinto exercício. Quinto exercício. De novo braços a 90 graus e pulamos. Vamos lá! Vamos no meu ritmo. Sobe bem o joelho. Aguenta que quase acabou. 3, 2, 1, muito bem! Sexto exercício. Dê um passo para cada lado e levante os braços para cima e para frente. Vamos lá! Vamos no meu ritmo. Braços bem esticados. 3, 2, 1, muito bem! 3, 2, 1, muito bem! Sétimo exercício. Sem sair do lugar, levamos os pés ao bumbum. Vamos lá! Vamos! Levanta o pé até tocar o bumbum. O máximo possível. Um pouco mais. 3, 2, 1, muito bem! Oitavo exercício. Abrimos e fechamos as pernas enquanto corremos, sem sair do lugar. Vamos lá! Vamos o mais rápido possível. Abre as pernas e fecha. Vamos! Aguenta que não falta quase nada. 3, 2, 1, muito bem! Parabéns por ter completado o treino HIIT inteiro comigo. Você vai ver que se for constante, você vai começar a perder peso. Você quer mais treino HIIT? Deixe a sua resposta debaixo desse vídeo ou na minha conta Instagram, onde estou ativa todos os dias. Eu adoraria ter a sua opinião. Estou te esperando! Agora, continue treinando com os meus vídeos. Se você gostou, me dê um joinha e compartilhe no WhatsApp ou Facebook. Inscreva-se no meu canal para receber mais treinos. E você, em tornou um tipo de boleta para receber mais treinos. Amém.